Não macho mener, não macho mener, ok? E aí, galeras e galeros! Entendeu? Vamos lá para os ninjas. Hoje, mano, nesse vídeo, a gente vai tornar a sua vida mais fácil. Simples assim, parceiro. Porque lá no TikTok tem vários videozinhos, mano, do povo fazendo uns bagulho que tipo... É muito stonk. É aquele bagunção, olha assim, mano, por que eu nunca fiz isso? Isso vai tornar a minha vida muito mais fácil. Entendeu? Por isso que eu falei do começo. Tipo, um exemplo, mano. A pessoa vai lá, pega uma batata, tá vendo? É a mágica. Aí, tipo, normal que você tá acostumado já é pegar batata e descascar assim, né? Só que nesse life hacks, nesses virals TikTok aí, que o povo é doidão, o povo faz coisa muito doidão. Eles, tipo, pegam uma batata só com uma agulha aqui, com um martelo, bate e já sai descascado, tá ligado? Eu falei assim, mano, por que eu nunca fiz isso? Isso vai deixar a minha vida muito mais fácil. E é basicamente isso, mano. Se você entendeu, entendeu, se não entendeu, só volta o vídeo aí que eu expliquei certinho, né? Eu acho que eu expliquei certinho. É, parece que sim. Já separei vários e vários TikToks aqui pra mostrar pra vocês e é isso. É isso aí que eu vou fazer aqui hoje, viu? Ok, ok? Não doquei? Eu acho que me né, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra todo mundo aí, mano. Já vou fazer o vídeo mesmo com essa batata aí, na mão? Eu vou. Nem é uma batata, você percebeu, né? É uma mandioca. É uma batata doce, seu burro. Ah, tá. Não doquei diferente. Eu já gravei derraba, zica. E também me segue no Instagram. Eu também, eu também. Eu também. Aqui, ó. Eu também. Meu Deus, gente, que isso? Por que você virou uma batata ou uma mandioca? É uma batata. Eu fui dar um exemplo pra isso. Por que você sabe o que eu tô gravando aqui hoje? Ah, isso é uma banana. Nossa, o que fazer com esse bambu agora? É porque eu dei um exemplo da batata. O vídeo que eu vou gravar aqui hoje são life hacks do TikTok. Aquele bagulho que deixa, tipo, a vida mais fácil. Aí é o seguinte. Tipo, o ponto do TikTok life hacks da vida mais fácil. Pega, tipo, enfia uma agulha aqui, um martelo, baixa e descasta sozinho, entendeu? Vou ligar a luz. É. E aí, você vai testar esses life hacks aqui hoje e ver se realmente funciona esse dom certo. Então, mananinhas, depois de vocês terem seguido a gente no Instagram, vamos testar esse trenzinho aqui agora. Então... Vamos fazer agora esse desafio que você acabou de ver aí agora, bananinhas. O microfone aqui em minhas mãos. Eu acho que é mentira, mano, que a pessoa não consegue... Vai ter morte esse canal. É mesmo? A pessoa não consegue levantar da cadeira. Na cadeira? Não, né? Levantar a cadeira. Levantar a cadeira, exato. Então vamos testar isso agora, esse life hack. Então vai, quem vai ser o primeiro a testar isso? Ainda bem. Então vai, desafio, tem que colocar o pé na parede primeiro. Tinha a cadeira. Vai, dois pezinhos na parede. Ah, três passos. Um, dois, três. Nossa. Burro. Um, dois. Aí. Isso. Pesta na parede. Cadeira no peito. Ah, menino, não consigo. Cagão. Olha, nem a cadeira no peito consegue? Aí. Aí. Agora sobe. Como? Sobe, vai, força. Vai, vai. Como que eu não sei como? Eu consegui. We are the champions. Ai, forcei a pontuídeo demais. Quem é o próximo? Eu. Vai, Tio Anny. Tenta fazer esse desafio pra ver se é fake ou não. Tenta, 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 tenta. Vai, percorçando na parede. Eu não consigo nem agachar. Eu vou narrar em inglês. Two foot, nine parades. Big cadres. Teste parades. Gente, dói. Cadres e peitos. E sobe. Você tá falando em inglês ou plural? Sobe, sobe. Gente! Sobe, sobe. É sério você? Você gosta de ser não. Cara, eu sou a perfeita. Sobe, vai. Você que eu sei aí, mulher Maris. Aê. Você também em casa, mano. Tenta fazer isso e grava aí. Marca a gente no Instagram. Se você conseguiu, a gente vai ver lá. Então agora bora pro outro live hack. Opa, opa, opa. Tentei apresentar pra vocês o meu carregador, pula corda, extensão. Que mais que ele é? Só, né? Sobe. Que carrega a maçã. Se liga. Exato. Carrega maçãs e vamos ver se vai dar certo agora. Gente, mudança de plano. Não vamos usar mais esse aqui, mas vamos usar outro celular e outro carregador. Então vamos testar isso, cara. Tchan, 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 tchan. Ó, meu Deus. Tomara que não estraga esse carregador. Tomara que estraga maçã, na verdade. Olha, olha, olha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se viu? Aconteceu nada. Nada. Ó. Deve ser um lado. Tenta do outro. Ai, Delice, não estou mais falando. Vai, agora. Dan, 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 dan. Life hack cocô. Não adiantou esse life hack. Jopo. A Lonegora chorou agora. O que é o valor é? Eu quero. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Psss. Meu Deus do céu. Basicamente, isso. Bananinhas. Vamos pegar a laranja, a casca da laranja. Deve ser espirrar no bagulhetinho e ver. Ah, mais. Ah, mais. Ah, mais. Ah, já funcionou. Que rápido, caça. Caiu. Caramba, que louco. Esse life hack é doido. Vamos de novo. Dan, 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 dan. Tô com muito medo. Não, criançada. Faça, deixa sua mãe brava. A partir de hoje, quando você for no aniversário, não pega agulha coisa pontiaguda. Só pega a casca de laranja e sai espirrando assim nos bexigas da festa. Quando a mãe estiver dormindo, faz isso. Verdade. Life hack, gol. Nossa, eu estou aqui, ó. Agora, o próximo life hack. Ah, tia, papai é louco. Hashtag bichico estourado. Ai, meu Deus. E a Tônia ficando sem medo. Gente, vocês viram aí, estão vendo aqui também. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer lá fora? Vai que rasga, não dá certo. Tudo que tem na internet é verdade. Eu lavei tudo da casa hoje. Ui, é mentira. Eu tô com uma voz aqui agora, fiquei com medo. Vamos embora. Uuuuh! Vai sair daqui mesmo, lá, ó. Não estourou bichinha inteira, ó. Ela estourou só aqui na pontinha. Álcool gelada. E aí, olha lá. Vamos jogar no rinx. A bexiga, a bexiga inteira, ó. Só aqui, tendo água. Não, não. Mais um life hack concluído. Achei que eu sabia nada. Álcool em gelo ou álcool normal? Passe nas mãos. Olha, você querendo sua comida. Você vai ficar doidão, né? Então, bora pra esse life hack doidão. Você vai precisar de quê? Uma cola e uma fanta. Uma vez é que vira realmente um slime, né? Ah, bantia, bantia, bantia. Que, que, que? Por que uma fanta e uma cola? Por que, meus caros amigos telespectadores? Vamos? Diz a lembra que se você colocar isso aqui, aqui, vira aqui. Não. Aí vira um slime. De fanta. Você pode beber depois. Só pode comer depois. Opa, quem está certa agora é você. Então, vamos sentar daqui, né? Vamos colocar cola aqui dentro. Tadinha, que desperdício. Mano, né? Não façam isso em casa, crianças. Será que vamos ter slime aqui em casa? Vinha, vinha. Mano. Ó, tá ficando branco aqui. Dá uma chacoalada. É, agora chacoalha, chacoalha. Parece que é muita Coca-Cola pra mim, que é fanta. Você não sabe? O vídeo tava saindo aqui mesmo. Já tá ficando. Ficando, tá ficando explodido isso daqui. É só abrir isso aqui e vai... Fecha! Fecha! Mas agora ou abro ou... Ou fecha. Tem que abrir rápido. Se você não abrir rápido, explica. Aperte tudo. Gente. Só estragou a imprimida. Tipo a cola dele. É genial. Parece que é física pura. E se colocaram no gelador? Gênio! Depois de muita cola. Você pega a cola da sua mãe pra faculdade, coloca inteira. Meu. E fala com ele que mandou. O quarto, o quarto vai. AAAAAAAA! 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 Estou, truco! Agora vamos deixar um pouco no gelador, e talvez a margem vai acontecer. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. UAU! Deu certo! O quê? Era isso! Era pro gelador! Me dá a hora! Vai sair daqui? A gente não pegou, tirou o liquidinho de dente e colocou a Moeba, viu? A gente não fez isso. A gente nem ia pensar em fazer isso. A gente não comprou a Moeba e pôs no dente pra fingir que era o que aconteceu. Não, nunca, tá bom? Vocês acham que a gente ia fazer isso, gente? Nunca? Então a gente experimenta e decidiu certo. É. MISCA! MUSCA! MIGUÊN! MISCA! MUSCA! MUSCA! MISCA! MUSCA! 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 Música! Não quero mais. Mãe, eu quero que você mais, eu quero que ele não serve. Vai, tira a cadeira. Tira a cadeira. Não tira, não tira. Não quero, não quero. Não quero, não. Não, não, não quero. Gente, firma o pé no chão, hein? Tem que segurar aqui. Com as mãos, com as mãos. Você puxa aqui. Eu puxo até a mão. Ah, menino. É errado. Dois mil anos depois Eu não quero, pai. Vai, vai, vai. Tem que segurar nas pernas. Já tirou? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Levanta aí. Vai, vai. 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 São os ninjas. Gente, esse life hack é para poucos, não para nós. Mas é isso então, galera. Esse foi o vídeo, mano. Nós testamos vários virais de TikTok. Alguns deram certo, né? Mas é normal. Ele contatou a gente para nós. É. E eu quero ver geral, mano, também testando esses virais de TikTok. E lá no Instagram e marcando a gente. Os arroba que vai estar aparecendo aí na tela para vocês aqui de nós. Tudo que a gente vai estar vendo, vai estar toqueando vocês e repostando nos stories. Mano, quero ver geral lá. Para ver se vocês conseguem realmente, hein? E vocês querem um ratinho? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, para morrer. A não ser... A não ser que você coma casca de laranja e ela espirra. Só nossa peixinha explode. E tchau. Tchau, Maranhinhas. Tchau.